E por falar em DJ, o DJ Goiano Bascar fez uma linda live no fim de semana em um dos cartões postais de Goiás. O Salto de Corumbá, acompanha com a gente como foi. Na madrugada de domingo, o maravilhoso Salto de Corumbá ganhou muitas luzes e som. Essa foi a segunda vez que o local foi preparado assim para a live do DJ Goiano Bascar, irmão gêmeo do DJ Alok. Refletores e bastões de LED transformaram o cenário da região. Ao som do estilo Tecno House de Bascar, a natureza de Corumbá ganhou a companhia de um ritmo contagiante. Com direito a elogio para o cenário natural. Essa cachoeira atrás de mim, o Salto de Corumbá, tem 50 metros de altura. Só para vocês terem noção. O projeto Follow the Sun, Siga o Sol, começou à meia-noite e foi até o nascer do sol, às 7 horas da manhã. E no final, o DJ Bascar se emociona e as lágrimas de agradecimento descem pelo rosto, como as águas do rio Corumbá descem pelas pedras, encantando e mostrando como a natureza deve ser admirada e respeitada. Caramba! Sensacional, gente! Perfeito! Maravilhoso essa iniciativa. Foi a segunda edição do Bascar fez no Salto de Corumbá e ele atravessou a noite, 7 horas ali de live. Acompanhei alguns momentos dessa live. Ora, é muito importante a gente poder ter também nesse momento, um momento de mostrar e apreciar, junto com a música, essas belezas da natureza aí na região do DJ Goiano, irmão gênio do DJ Alok e que fica essa imagem maravilhosa e o fato dele se emocionar realmente é de emocionar. E ainda trouxe uma mensagem aí que fica para todo mundo, que é todo mundo se proteger nesse momento tão difícil, com essas imagens bacanas, então, dessa live genial, que valoriza aqui uma das maiores belezas naturais do nosso estado. A gente vai, então, caminhando para o encerramento do Bom Dia Goiás, agradecendo a sua companhia e audiência, marcando novo encontro para amanhã.